Fala pessoal! Mesmo em um ano com tantos desafios, a Maravilhas da Terra conseguiu fechar 2020 em grande estilo com um Car Club Especial Fim de Ano. No evento realizado antes de ontem, no dia 10 de dezembro, no Castelo dos Vinhais, em Vinhedo, São Paulo, foram entregues 60 carros, Mercedes-Benz, Jaguar e Pace, Porsche Cayenne e similares, além de reconhecimentos e pins aos top líderes da empresa. A noite foi marcada também por grandes novidades preparadas pela empresa para o próximo ano. Um dos pontos altos do evento foi a apresentação do gerente de expansão internacional, Anderson Borges, que anunciou a abertura oficial da MDT Global. Isso significa que consultores de outros países poderão fazer seu pré-registro já nesse mês de dezembro na Maravilhas da Terra e ainda convidar outras pessoas a fazerem parte do negócio. E assim que a Maravilhas da Terra iniciar as operações naquele país específico, eles terão a oportunidade de realizar o seu primeiro pedido e começar o negócio. A princípio, o pré-registro abrangerá europeus pertencentes aos países da comunidade europeia. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslovênia, Eslováquia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Latívia, Lituânia, Luxemburgo, Malta e Portugal. Além de colombianos, peruanos, bolivianos, paraguaios, chilenos, argentinos, mexicanos e canadenses também estão no radar da Maravilhas da Terra. Acompanhe o canal oficial da Maravilhas da Terra no Telegram para ficar por dentro das próximas novidades a respeito da expansão internacional. O link está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Durante o Car Club Especial Fim de Ano, também foram apresentados dois projetos inovadores que terão início no ano que vem e reforçam o propósito de transformação de vidas da companhia. O primeiro deles é o MDT Bank, um banco digital exclusivo, sem burocracia e totalmente grátis. Já o segundo é o MDT Life, um serviço online que promove a conexão com milhares de profissionais da saúde, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos entrando com tudo na área de serviços, levando o que há de melhor para quem faz parte da Maravilhas da Terra. O próximo ano vai ser ainda mais incrível para todos nós, com a rede tendo acesso ao MDT Bank e o MDT Life para organizar a vida financeira e continuar cuidando cada vez mais da saúde. Simbora que ainda vem muito pela frente, revelou o diretor-geral Edinaldo Bispo. Outra grande novidade apresentada por meio de uma experiência sensorial de degustação foi o Chá 3.0. Um produto que reúne tecnologia e sabor de maneira marcante, o que faz com que uma simples xícara de chá ganhe novos sentidos. Ainda não há data para o lançamento oficial, mas já está sendo aguardado com muita ansiedade, pois deixou um gosto de quero mais em todos os participantes. Para finalizar a grande noite de festa do Car Club Especial Fim de Ano, os convidados curtiram shows de Wesley Safadão e da dupla Davi Tiago. Esse evento foi maravilhoso, fechamos com chave de ouro, depois de um ano de tantas dificuldades. É muito gratificante ver tanta gente sendo reconhecida, saber que ajudamos milhares a transformarem suas vidas. É isso que nos move e o que vai continuar nos movendo em 2021, destacou Lorena Balestrin, presidente da Maravilhas da Terra. É isso aí, pessoal! A Maravilhas da Terra foi a empresa que mais cresceu em 2020 e está fechando com chave de ouro esse ciclo. Imagina o que vem por aí em 2021! Estaremos aqui para noticiar tudo sobre a Maravilhas da Terra e também outras empresas do mercado. Em breve nós voltaremos com mais novidades. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Beijo do News!